Carnaval Vou chorar, nunca mais eu vou Já esqueci seu amor Nunca mais vou sofrer, vou chorar, nunca mais eu vou Chega de perambular A minha pena eu paguei O tempo irá lhe mostrar O quanto, o quanto eu amei, nunca mais Já esqueci seu amor Nunca mais vou sofrer, vou chorar, nunca mais eu vou Já esqueci seu amor Nunca mais vou sofrer, vou chorar, nunca mais eu vou Chega de perambular A minha pena eu paguei O tempo irá lhe mostrar O quanto, o quanto eu amei Já esqueci seu amor Nunca mais vou sofrer, vou chorar, nunca mais eu vou Já esqueci seu amor Já esqueci seu amor Nunca mais vou sofrer, vou chorar, nunca mais eu vou Chega de perambular A minha pena eu paguei O tempo irá lhe mostrar Já esqueci seu amor Nunca mais vou sofrer, vou chorar, nunca mais eu vou Chega de perambular Nunca mais vou sofrer, vou chorar, nunca mais eu vou Nunca mais vou sofrer, nunca mais eu vou